E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o Elton Silva aqui e este é o Criptotrade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde trago dicas sobre trading de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 formas de ganhar dinheiro com Bitcoin, de tirar alguma coisa desse mercado. Então antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje. Bom pessoal, a primeira forma é muito simples, basicamente seria o holding mais aportes mensais. Pô Elton, mas o que é esse holding mais aportes mensais? Basicamente é muito simples pessoal, qualquer pessoa consegue fazer sem nenhum grande estudo prévio, você só precisa comprar uma pequena quantidade de Bitcoin todos os meses. Como é que você faz isso? Todos os meses você separa uma pequena parte da sua renda, uma parte que não vai te fazer falta caso você perca 50%, por exemplo, e então você compra todos os meses aquela parte da sua renda, acumulando no longo prazo cada vez mais Bitcoins. Ao longo do tempo, com a valorização do Bitcoin, mesmo que ele não valorize no curto prazo, no longo prazo ele tende a valorizar, você vai obter lucro com isso. Essa primeira metodologia leva tempo, exige disciplina para que você compre todos os meses, mesmo que se o Bitcoin estiver caindo 50%, esses vão ser os melhores momentos para a compra, se estiver subindo também você deve comprar, não importa o que aconteça, você deve comprar todos os meses. Exige disciplina, exige paciência, mas no longo prazo você será recompensado por investir dessa forma. A segunda forma seria fazer o trading, então falar do trading, basicamente é você comprar o Bitcoin barato e vender caro, sempre ali pensando num curto prazo. Por exemplo, comprar o Bitcoin hoje e vender daqui a 5 dias, você estará fazendo assim um trading. A dificuldade desse segundo método é que ele exige muito mais estudo para que seja executado, você precisa ter um método operacional, uma estratégia operacional e para criar uma estratégia exige bastante conhecimento, você precisa estudar bastante, bastante trabalho para conseguir chegar nessa estratégia, para que você possa aplicar e conseguir extrair com essas operações de curto prazo, compras e vendas, algum lucro do mercado. Essa segunda etapa, essa segunda fase, pode te garantir um lucro mais interessante do que o holding, dependendo da estratégia que você está utilizando. Ela também pode te garantir menos risco do que você ficar comprando e segurando por grandes períodos, fazendo uma compra única, ok? O holding, ele é o estilo de investimento menos arriscado. Por quê? Porque, independente do que aconteça, dificilmente você vai perder no longo prazo. Agora, o trading, se você opera trading com uma boa estratégia, você vai conseguir performar acima daquelas pessoas que compram o Bitcoin uma única vez e ficam segurando e não ficam comprando sempre, todos os meses. Você vai conseguir ter resultados melhores, desde que você tenha uma estratégia que é vencedora, que consegue performar acima do padrão do mercado. Já a terceira etapa é uma etapa ainda mais complexa. Essa terceira etapa, você precisa ter um conhecimento bem elevado, porque você vai estar gerenciando o seu patrimônio de duas formas. Basicamente, você vai unir a técnica do holding com apostas mensais com o trading. Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, você vai comprar Bitcoin todos os meses, continuar acumulando Bitcoins ao longo do tempo, e você vai utilizar uma parte desse patrimônio que você está acumulando para fazer trading e aumentar ainda mais o patrimônio em Bitcoins. Dessa forma, no longo prazo, você vai ter um crescimento ainda mais exponencial, por conta que você está fazendo um bursting do seu patrimônio em Bitcoins, do seu holding mais apostas mensais, com os lucros do trading. Para fazer isso, você precisa, além da disciplina de comprar Bitcoin todos os meses, para aumentar o seu capital para trading, você precisa fazer os trades com a estratégia vencedora. Então, não é nada fácil, pessoal, não é nada simples você lidar com esses dois tipos de gerenciamento. Então, se você é um cara que está mais avançado, dá para fazer isso, mas você tem que ter tudo ali anotadinho, tem que saber muito bem o que você está fazendo, não pode ficar muito preocupado com as oscilações de preço do Bitcoin. Nessa terceira forma, tanto nessa terceira forma quanto na primeira forma de investir, que é o holding mais apostas mensais simples, você não pode ficar preocupado com a oscilação de preço. Se o preço cai muito, é uma ótima oportunidade para você comprar mais. Se o preço sobe muito, você está lucrando. Você não pode ficar preocupado com essa oscilação quando você investe pensando em aportar todos os meses, porque justamente você vai estar comprando sempre, comprando sempre, e se o preço oscila, é até melhor, porque você vai pegar em certos momentos por um preço muito bom. Já na segunda etapa, você vai estar se aproveitando ainda mais dessas oscilações. Quanto mais volatilidade, melhor para você fazer os seus trades e as suas operações de curto prazo. Ah, Wellington, mas eu não sei nada, cara. Eu estou começando agora, eu estou começando o Bitcoin agora, o mercado de criptoativos agora. O que é que eu faço? Cara, basicamente você deve ir para o primeiro estilo de investimento, que é o holding mais apostas mensais. Separa ali, seja R$50, R$30, tá? O ideal é que seja acima de R$50, para que você esteja sempre acima das taxas com Bitcoin, mas tem que ser um capital que não vai fazer falta para você. Então, todo mês, vai lá e compra aquela quantia em Bitcoins e guarda em uma carteira de Bitcoins. Pesquisa como guardar Bitcoins em uma carteira de Bitcoins, sem ser carteira que fica na internet, tá? Pode ser uma carteira de celular, pode ser uma carteira fria, que a gente chama de Cold Wallet, como por exemplo a Treasure, a Ledger, carteiras mais robustas, tem vídeo aqui no canal falando sobre carteiras também. Então, dá uma olhada nisso, simplesmente compra todo mês e guarda. Essa é a melhor forma para você que está iniciando. Ao longo do tempo, você vai estudar, se preparar, conseguir desenvolver uma estratégia, e aí sim você pode ir para a segunda fase, que é o trading. E por último, você pode pensar em unir as duas coisas para ter uma rentabilidade muito maior, com um risco muito menor. Obviamente, existem outras formas de ganhar com Bitcoin, como por exemplo a mineração, só que aí é algo muito difícil de se fazer, existe muito recurso, existe que você esteja em um país com baixos custos elétricos. Hoje em dia, inclusive, é bem difícil ganhar com mineração, mas é uma forma, caso você tenha recursos, para tentar investir nessa forma de ganhar com Bitcoins. Não corra, corra, aliás, corra das empresas que te oferecem mineração de Bitcoins. Você investe um pequeno valor, elas vão minerar para você. Corra, é golpe, pessoal. Com certeza é um golpe, ok? Se você quiser minerar Bitcoins, a única forma é você comprando equipamento, comprando maquinário, estando em um país que tem um custo elétrico muito, mas muito baixo, para quem sabe você conseguir ganhar, quem sabe. Então é muito difícil mesmo, corra desse tipo de investimento, se alguma empresa estiver oferecendo para você. Corra também de boot de investimento automático na internet, seja de qual empresa for, tá? Fuja desses boot de investimento, tome muito cuidado. É muito raro, mas muito, muito raro mesmo, você encontrar um boot de investimento que seja idôneo, ok? Eu não conheço nenhum. Então fuja desse tipo, fuja de sites que prometem rendimentos, fuja de tudo isso. Simplesmente foque nessas três formas que eu passei aqui. Se você seguir a primeira forma do hold com apostas mensais, você já vai estar à frente de 90% do mercado. Então é basicamente isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Nos vemos então na próxima quarta-feira com um vídeo de análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.